SPOILER ALERT Essa é a fala que muitos dizem quando alguém conta o final de uma série ou conta um episódio que você ainda não viu É muito comum a gente falar essa expressão SPOILER ALERT Não dá spoiler não, sem dar spoiler Just one more episode Quem já falou isso aí quando tava assistindo uma série Só mais um episódio, só mais um, só mais um, só mais um e continua assistindo A gente costuma chamar isso de binge-watching Binge-watching Você entrar nesse modo de querer assistir um episódio atrás do outro I always been watching A televisão mostra lá, o Netflix mostra Você ainda tá assistindo? E aí é caveirinhas Eu sempre vou estar assistindo, vou sempre continuar assistindo né I do marathons on Netflix Eu corro marathons na Netflix Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso Será que isso é bom? Será que isso é prejudicial? Hello, how are you today? E aí, tudo bem com vocês né? Plano de estudos doutorados do nono ano do ensino fundamental volume 4 Do you speak English? English week 4 Estamos na semana 4 do patch 4 Componente curricular língua inglesa Nome da escola, escola estadual professor Francisco Dias Pages 89 and 90 Pages 89 and 90 As atividades do patch Com as atividades do patch Eu começo falando de cara que Não é tão bom a gente assistir séries assim Definidamente né? A gente tem que ter um limite A gente tem que ter um controle E temos que ter moderação nisso né? Não faz muito bem pra cabeça ficar assistindo Ficando esse binge watching eterno não A gente tem que ter as pausas aí Mas para quem gosta de assistir A gente tem que fazer uma maratona Às vezes né? Vamos finalizar a segunda etapa de atividades Falando sobre spoiler Tem gente que odeia e tem gente que não se importa E aí, se odeia ou não se importa? Observe com atenção a ilustração abaixo How to train for a Netflix marathon Number one, find motivation Like two people talking spoilers Marathons are hard work And without a proper source of inspiration You'll never finish Né? Atos são trabalho duro Sem inspiração Você nunca vai terminar Number two, get the gear Equipment Gear e equipamento são sinônimos Equipment Procuring the appropriate footwear Is crucial to your success The more support the better Quanto mais apoio melhor né? Quanto mais suporte melhor E tem duas pessoas correndo aqui Realmente né? E você dentro de casa aí Preparado para assistir uma maratona Answer the questions in Portuguese Responde as questões em português O que significa em português? A expressão How to train for a Netflix marathon Tá? Então pensa aí O que que significa essa expressão Temos uma palavra Uma palavra aqui que é Cognato né? Outra palavra que é cognato Mas pensa aí o que que é Essa expressão Number two O que é necessário para treinar para uma maratona da Netflix? Quais são os equipamentos necessários? The gear required Three De acordo com o primeiro quadrinho da ilustração O que são estas maratonas? O que que é uma maratona da Netflix? A Netflix marathon Four O que é preciso ter para terminar uma maratona? A marathon O que é preciso ter para terminar? Five De acordo com o segundo quadrinho da ilustração O que é preciso ter para alcançar sucesso na maratona? Six De acordo com o site do cenário popular Spoiler É uma gíria que se refere a quando alguém revela informações sobre alguma parte de uma obra de ficção Como um livro ou filme Sem que a outra pessoa tenha visto antes Essa palavra tem origem do verbo em inglês Spoil Que significa estragar Televisão Essa definição Você se importa quando alguém lhe dá spoilers sobre séries ou filmes? Por quê? Você se importa? Você acha ruim? Você não se importa? Não está nem aí? Seven Identifica e sublinha Destacando na tirinha da atividade desta quarta semana As palavras abaixo Em seguida Relacione as colunas de acordo com a clássica notical de cada palavra em inglês Então é para revisar um pouquinho As clássicas gramaticais A gente tem aqui Pronoun O que que são pronouns? Pronouns São palavrinhas que substituem nouns Se eu falar assim Mark Is Watching Netflix O Mark está assistindo Netflix Então isso aqui Is the subject This is the subject É o sujeito Né? Mas é um noun também Né? É um noun aqui ó É um substantivo né Mark Né? Para eu substituir Mark Eu posso usar um pronoun Né? Qual pronome que eu posso substituir Né? Para Mark aqui Pensa aí um pouquinho É o He Né? He is a pronoun Ok? He is watching Netflix Se fosse Mark And Sheila Né? Aí a gente teria o Verbo be aqui Mudando né? Como é que ele mudaria Mark And Sheila Are Watching Netflix Né? E aí a gente tem Tem até um exemplo aqui Do Verbo aqui né? Verbo Mark And Sheila Are watching Netflix Como é que eu posso substituir isso aqui? Né? Two nouns Dois Dois substantivos né? Dois nomes próprios A gente pode substituir pelo que? A gente pode substituir por They They are watching Netflix Ok? They are watching Netflix É E aí pensando aqui Adjectives Né? Adjectives Né? They are watching a good Netflix show Né? Então a gente tem aí ó Isso é o que? É um Adjective Por que? Ele tá modificando essa palavra aqui ó Good Netflix show Né? They are watching a good Netflix show Se eu trocasse aqui Para É O inverso disso né? O inverso de good A gente teria o que? A bad Netflix show Né? Então a gente tem Adjectives aqui A gente teria outro adjetivo Que seria por exemplo An interesting Netflix show Né? Qual que eu Como é que é o oposto disso? Boring Netflix show Ok? Adjetivos Eles modificam Os Substantivos Né? Os nouns Né? E aí o exemplo aqui que eu coloquei É Netflix Né? É um É um É um É um exemplo de Substantivo Exemplos de verbos Exemplos de verbos Exemplos de verbos Para você ligar aí Essas palavrinhas com a classe gramatical correta delas See you next week Bye-bye Tchau 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 Tchau